Maldita hora em que pedi perdão e tanto me humilhei Maldito pranto do arrependimento que tanto chorei Agora eu sinto as noites que passei Acusando a mim mesma, querendo morrer Quando eu devia apenas não chorar, sorrir e não sofrer O seu perdão caiu que nem esmola sobre a minha dor Como se fosse pecado eu sonhar e tentar novo amor Agora eu sinto uma vergonha imensa Não do meu pecado, mas do seu perdão Maldita hora em que me humilhei Se me humilhei em vão Maldita hora em que pedi perdão e tanto me humilhei Maldito pranto do arrependimento que tanto chorei O seu perdão caiu que nem esmola sobre a minha dor Como se fosse pecado eu sonhar e tentar novo amor Agora eu sinto uma vergonha imensa Agora eu sinto uma vergonha imensa Não do meu pecado, mas do seu perdão Maldita hora em que me humilhei Se me humilhei em vão Maldita hora em que me humilhei em vão